Barussu 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 Hoje à noite eu vou cozinhar pra você Ah é? Mas por quê? Não, como você é burro Mas você vai mesmo cozinhar na minha casa? É? Imagina se eu vou deixar você subnutrido desse jeito Ah que isso, também não é pra tanto Como sua namorada, eu resolvo isso Ah meu bichos O que é isso bebê? Com licença, namorada na área Me deixa dar uma ajeitada antes Hã? Tá trancando a porta por quê? E se um ladrão tentar entrar tem que deixar trancado? Só pra você saber essa região não é tão perigosa Caralho mano Vamos brulhar esse maluco na porrada Aqui uma cerveja pra abrir o apetite Hum? Peraí de onde foi que você tirou essa cerveja? Ela tava lá na sua geladeira Ah não brinca, tava na minha geladeira Me desculpa, peraí não, vai tá ruim Combinar mulher com bebida não vai prestar Fá a merda Cazuzu Cazuzu, fica sentadinho aí e assiste Vai ver como eu sou linda quando tô cozinhando Dá um prato de cocôzaço pra ele Faz um cocô bem amarelinho Põe uns ovos fritos em cima uma farinha de mandioca Mexe bem Faz aquele virado que a sida sabe fazer Dá pra ele comer, dá pra ele cheirar Vai ver se ele corta